Eu acho que o mais legal é fazer a garotada se ver e ver a arte como mais uma ferramenta de transformação na vida deles, mais uma ferramenta de apropriação e de possibilidades. O aluno já tem um pouquinho mais de disponibilidade em estudar. Depois de um projeto nesse nível que eles vão fazer o que eles estão gostando, eles vão aprender a se expressar de uma maneira totalmente aleatória do dia a dia deles na sala de aula, o professor vai repetir o que? Vai repetir numa aula que ele vai estar mais atento. Qualquer atividade dessa classe vai ser o primeiro a se candidatar. Por quê? Porque são atividades que eles gostam. Eu acho que trazer cores e, através dos nossos traços, a reflexão, entendeu? Sobre o acesso à cultura e à arte. Eu acho que é por isso que é muito importante ter grafite, inclusive, nesses espaços aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.